Aô moçada, vocês estão bons? Se eu não, fala comigo. É, hoje nós estamos aqui em Pilar do Sul. Domingão, nós já estamos por cá, vamos descarregar a agulha aí. Acompanha a gente aí, que hoje é cavalgada em Pilar do Sul, viu? Acabamos de chegar, vamos ajeitar. Daqui a pouco nós sai, fica com o vídeo até o final. E aí E aí E aí E aí É, turma, já estamos por cá montado. Já já não vai sair, viu? A turmada aí, ó. A turmada aí, ó. A turmada aí, ó. E aí 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 Deu Deu pão viu Deu pão Deu bastante Cavaleiro Aí ó E aí E aí Deu top demais Os cavalos ainda estão lá atrás Bora, bora Daqui a pouco nós vamos chegar no CTC E a vaqueira vai estar lá Filmando pra vocês aí, vai filmar a chegada Toda, vocês vão ver aí Tanto de cavalo que deu Mais uma vez quero agradecer Prefeitura da cidade Pilar do Sul Que tá ajudando, tá dando aquele apoio total Pra gente aí E eu agradeço cada prefeitura, cada cidade que eu passo Eu agradeço cada prefeitura aí Que vem ajudando a gente aí porque Tá difícil a tradição Tá difícil, muitas prefeituras Não ajudam Mas as que tá ajudando a gente vem agradecer Então, nossa Nossa gratidão à prefeitura de Pilar do Sul Bora, bora Nosso amigo também, locutor Rafael Dias Tá com a gente aí também na locução Dessa cavalgada aí Um abraço meu amigo Locutor Rafael Dias Bora, bora Chama Tamo por cá Turma Turma E as cavalgadas da região de Sorocaba E as cavalgadas da região de Sorocaba A gente tá procurando aí presenciar E filmar pra vocês aí Tá uma mais top do que a outra Tem bastante cidade aí já no canal E uma mais top do que a outra Então você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez Ajuda a gente a bater nossa meta de mil inscritos Se inscreva aí Clique com o dedinho aí Coloca as notificações aí E a gente tá rodando, viu Tamo rodando Pode ser que um dia a gente chegue na sua cidade Quando a gente bater nossa meta de mil inscritos A gente vai começar a aumentar o percurso nosso aí E pode ser que um dia a gente chegue na sua cidade aí E se for cidade aqui da região Já pode chamar a gente Convida a gente pra ir na cavalgada da sua cidade aí E bora, bora Que a gente vai estar presente, viu É o canal das cavalgadas O canal vaqueiro da cidade Corral, mano Corral Canal vaqueiro da cidade aí Um abraço Chique Chique, meu amigo Logo, turma Rapaz, o dia Sempre presente nas melhores cavalgadas Pelo Brasil Deu bom, turmada Deu bom Bastante cavaleiro, amazona Percebi uma coisa Que aqui não tem charrete, rapaz Aqui o forte é montaria Não vi nenhuma charrete até agora A montaria está representada, viu Bastante gente Deu bom Deu bom Primeira vez Nossa, aí na cidade de Pilar do Sul Já agradecei também Nosso amigo Jaca Podemos conhecer agora ali O organizador Nosso amigo Jaca aí também Parabenizar ele pelo evento Um mega evento Uma grande organização Parabéns, meu amigo Jaca Tamo junto, meu amigo Precisa dar um toque Que a gente vem pra ajudar É o canal vaqueiro da cidade O canal das cavalgadas Tá por cá Turma, estamos aqui em Pilar do Sul E olha que visão top Da cidade lá, ó Top demais, viu A gente tá aqui no alto Da cidade, ó Chique demais Já para aqui, já A cavalgada tá por cá Cidade é boa Mas o que nós gostamos É isso aqui, ó Verde da natureza Coisa boa Eu moro na cidade Turma Lá em Sorocaba Mas meu negócio é mato Sempre foi mato Sempre morei na cidade Mas meu negócio Sempre foi isso aqui, ó Não sei se é o sangue Minha mãe é alagoana Meu pai é baiano Já mandar um abraço Pra cidade de Carianha Lá na Bahia Eu comecei a montar de cavalo Mas eu gosto disso aqui Eu sou da cidade Mas eu gosto disso aqui Isso aqui é coisa boa demais Oh, meu Deus do céu Turma, eu tô Tô pensando nos negócios Aí tô bolando um negócio bom aqui Ainda Não tá valendo ainda Mas vai começar a valer Eu tô bolando um negócio bom Toda cavalgada que eu tiver Que tiver algum seguidor do Instagram Ou algum inscrito do canal O primeiro que chegar Vim falar comigo Falar ao seu inscrito do canal Eu vou dar um presente Seja um Pix Seja Um copo da Stanley Não sei Alguma coisa Eu vou dar um presente Tô bolando isso daí Vai começar a valer Toda cavalgada que eu tiver Que tiver um seguidor do canal Um seguidor do Instagram E um inscrito no canal Que vim falar comigo Eu sou inscrito do canal O primeiro só Vai ser pra todos que vim não Turmada Então é só o primeiro que vim O primeiro que vim Vai ganhar um presente nosso Do canal Tô esquematizando E vai começar a valer Daqui uns dias já É só vir falar comigo Sou inscrito no canal Seu lá no Youtube Você já vai ganhar um presente Mas lembrando É só o primeiro Não vai ser pra todos É só o primeiro Primeiro que vim falar comigo Beleza moçada Vai ficar um negócio legal Pra todo mundo aí Já estamos chegando aqui No CTC Já estamos chegando no CTC Eu vou deixar agora A paqueta filmando no chão Pra sentar a chegada lá Já está filmando lá do chão A chegada Então fica curtindo na chegada No CTC agora aí Turmada Turmada Fere o jeans E o cinto Bom de couro Curtido Rafael Dia Isso aí Estamos chegando Mais ou menos assim Que é capaz Um abraço ao canal Daquilo da Cidade Abreço ao galera Mas estamos chegando assim Abreço ao canal 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 Abreço ao canal